É o que? Mais uma pressão aí, ó! Grava aí, grava aí, grava aí! É ao vivo, papai! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo! É só ir seguindo a vaginal! Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! É o que? Mais uma saudade do tempo que eu perdi! Então! Não! Vamos balançar, vamos balançar, balançar a minha voz sozinha Alô pessoal de Chico e Chico Bahia, tamo chegando aí Falta no início, eu erro e me surrei Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha aqui tá sempre Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, botando pra dentro Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha aqui tá sempre De segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Tomei plegazinho, boto o meu é pra aturar Quando eu tô na balada, tô bebendo, piritando Só botando quente, me parriando Tô rico, bem novinho, tô com as meninas Abusando o meu carrão, meu pôs de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha aqui tá sempre Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha aqui tá sempre De segunda a sexta eu boto pra descer, sábado e domingo Eu boto pra beber, bebo uísque e Red Bull Eu vou me brigar, sou bem prevozinho, eu boto mim mesmo pra adorar Quando eu tô na balada, eu fico piritando, só botando quente E barriando, sou rico, bem novinho Estou com as meninas, abro o som do meu carrão, vou porro de gatinho Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá feio Olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá feio Alô, minas, Bahia e São Paulo, estamos chegando aí O rei do mistureiro, Valter Luiz Abrirou! O rei do mistureiro, Valter Luiz O telefone do sucesso é 011 São Paulo 8181 3880 Tá, tá, tá no sonho Bora balançar Bora balançar Ela estoura na parede Chega no salão com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quer quicar Quicar o bumbum Quicar o bumbum Quicar o bumbum Ela estoura na parede E quer quicar o bumbum Ela tá vendo, ela tá louca de um Esquire de burro Ela estoura na parede Quicar o bumbum Quicar o bumbum Quicar o bumbum Ela estoura na parede E quer quicar o bumbum Ela tá vendo, ela tá louca de um Esquire de burro Grande abraço pro meu amigo Tão Soares Bora balançar meu patrão Liberdade FM, Ivanino Batista, toca que é sucesso, bora balançar Ela escora na parede Fica o cumbum, fica o cumbum, fica o cumbum Ela escora na parede, fica o cumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de risco Ela escora na parede Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, ela escora na parede Fica o cumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de risco Fica o cumbum, chega no salão, com disposição Depois de meia beba, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, do dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, do dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer comigo Coloca a mão no muro E quer que caca, depois que ela cica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E quer que caca, depois que ela cica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, ela estoura na parede Fica o cumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de risco Red Bull, ela estoura na parede Fica o cumbum, fica o cumbum, fica o cumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de risco Red Bull Alô meu amigo Luciano, vocalista da banda Tipo, ó, onura do rádio, fica recente, teste do mel Grande abraço do rei do misturagem Alô meu amigo Baleia Pacheco Festa Vamos dançar, vamos dançar Balança minha gostosinha Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo. Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Invento no bar, todo dia eu caí lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca, fui embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Fui embaçando na minha, sou dominado por mulher Sou dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Acoxa! Vai lançar a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo, meu futuro Vital Soares Um grande abraço pro seu amigo Tá todo mundo reunido Invento no bar, todo dia eu caí lá, mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Invento no bar, todo dia eu caí lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca, fui embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Fui embaçando na minha, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer Acosta, balança o negócio sozinha Walter Luiz, o rei do Misturation Volume 1, Misturando Tudo Não pare não de dançar Não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta, e senta, e senta, senta, senta Você pára, senta, 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 senta Sentem, sentem, senta, senta Senta, e senta, e senta, senta Sem pára, senta, senta, e senta E o bicho vai pegar Arrebenta aqui Tarra Nazaré Não pare não de dançar, não pare não Que o bicho vai pegar, não, não pare não Que o bicho vai pegar, senta, 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 senta Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar, agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Balança a minha água sozinha, bora balançar, bora balançar Todo está rendendo, bora Nazaré Uh, afirou, Walter Luiz, o rei do Bisturinho A nome é Patrão da Cá, da Rapariqueira de Minas Gerais Olha o telefone do sucesso aí, é 011 São Paulo 81, 81, 38, 200, fala com o Tata Produções Bora balançar, bora balançar, balançar minha água sozinha Estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de onde é, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de onde é, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de onde é, estouro todo o meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada, só saber de mulher Lá é suruba, de todo jeito, cabra enginheirado É um cara de respeito, lá é suruba De todo jeito, o cara enginheirado É um cabra de respeito e é Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando pra saber o que eu faço e é Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando pra saber o que eu faço e vem chegando A cerveja vem chegando O champanhe, mas é pra poderada Ou tomar banho, chegando com cerveja vem chegando O champanhe, mas é pra poderada Outra mamãe, estouro todo o meu dinheiro Nunca pareço, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro Ah, 됩니다, balança, balança Valter Luiz, o rei do Misturation, misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia, olha o tamanho, só pensei em pontaria Desde criança, meu pai já dizia, olha o tamanho, já pensei em pontaria No cabaré, não quero saber de nada, só saber de mulher No cabaré, não quero saber de nada, só saber de mulher Bora, Tata, bora, Tata, bora, Tata Alô, Tata Vão mexendo Vai com a sozinha Vai com a sozinha Vai com a sozinha Vamos balançar Vamos balançar Ao vivo O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Já pensou se vira moda, meu irmão? Pega o dinheiro do meu pai pra sair com os amigos É o rei do Misturation, de Valter Luiz Passar e te enrolei Passar e te enrolei Passar escondido Passar pra balada Quando o pai tá distraído Passar e te enrolei Passar escondido Passar pra balada Quando o pai tá distraído Quando não chega no baile É só alegria Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila Quando nós chegamos no baile, é só alegria Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas, com tal pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão As novinhas ficam loucas, com tal pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Pra sair de rolê, vai sair escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Passa de rolê, vai sair escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhos tomam uísque, as novinhas só tequila A novinha fica louca, com tal pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão As novinhas ficam loucas, com tal pancadão Elas quica, 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 vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com o Samir Walter Luiz, o rei do Misturition É chuteiro e sofoneiro Bora alemão, bora alemão Bala Samir agora sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar caixa, eu vou pôr pra jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar caixa, eu vou pôr pra jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Mas eu vou amanhecer a rua de áudio, né? Por isso eu chaco, coca, 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 coca Eu chaco, coca, 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 Valter Luiz, vamos balançar, é o imô Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1 Com a putaria, é só alegria, e com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga, depois de cheia a cara, é só fazer o dia Olha por dentro, chaba, 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 chaba Comer, malha, bebê, é muito bom, ruim, é rica, bem, olha por isso Eu chaba o coco, eu chaba o coco mesmo, bebê, é muito bom, o ruim é ficar bem Olha por isso, eu chaba o coco, olha aqui, eu chaba o coco mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha galera, ajuda a Paulina, chaba no cocaí Bebê, é muito bom, o ruim é ficar bem Alô meu amigo Zé Preto, alô meu amigo Laranja, toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão, a galera do Piauí, peso, marcando presença Bora dançar, bora balançar, vamos dançar, vamos dançar Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Tome, nego, bó É nome do meu parceiro Alex Produções Estoura, papai, PirateiroCD.net Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar escurado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar escurado, eu tomo um banho de champanhe Chego num vale, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num vale, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora meu parceiro, Beto Bahia Estúdio Divulga a nós, papai Segure! Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar escurado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar escurado, eu tomo um banho de champanhe Chego num vale, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num vale, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Arrocha e beba, vira o copo, bebê Ré, irá, 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 irá